Eu já amei o meu caro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem ver a bom Menina, fica à vontade e me faça festar Me liga mais tarde, vou agora começar Já tá me ligada, tá se calada É aqui, você não vai tentar, vai dançar Até eu só ia Já tá me ligada, tá se calada Eu já tô me ligada, tá se calada Já tá me ligada, tá se calada Já tá me ligada, tá se calada Me perda, me perda, me perda, me perda